Foi confusão, microfone ligado na hora do show e o xingamento e eu queria passar, batei fulano e não deu certo e o dono foi pro camarim, o que que tá acontecendo? É, não sei o que, microfone ligado, shuri na época, o shurizão dos mais top, que o Augusto ele sempre investiu em som, né, pra banda dele e saiu no pé uns palavrões. Aí pronto, depois acho que ela saiu da banda e eu fiquei sozinha, mas eu já não tava mais feliz, eu não tava bem. Mas, mas essas confusões, todo dinheiro era só com uma pessoa? Com uma pessoa que influenciava as outras. Isso, fazia a cabeça das outras pra fazer o inferno. É, porque tipo, a cantora antiga, quem tem mais moral aqui, a cantora antiga, a menina que entrou agora não vai ter. Eu tive, tipo, um certo, um certo problema, né, com a, com a Fabiola, hoje, inclusive, a gente não, não se fala, porque eu não tenho mais o contato dela, mas, depois de tudo que aconteceu, ela me pediu perdão, é, e a gente já conversou, mas teve situações ali que, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, amigo. Só Jesus na causa. Lão, lão, negada, lão, lão. Tá cheiroso esse, essa coxinha, hein? Eu me sentia muito sozinha, na verdade, eu fui excluída. Fui, fui excluída. Não sei se por ciúmes, né, eu ser nova, né, porque todo mundo dizia que eu cantava muito bem, não sei, eu fui excluída, e ali eu me senti só. Só que eu tinha sempre o dono da banda do meu lado e os meninos, não me deixava só, entendeu? E os músicos. É, só que, a gente que é mulher, a gente gosta de conversar com mulher, né, e eu me senti excluída na parte feminina, né, da banda. Que era, quantas? Ai, na época eu acho que era... Até pelo balé? Até pelo balé. Das meninas. Mas você, depois desses anos todos, você consegue enxergar e ver o porquê disso? Eu acho que foi ciúme. Porque tu tava dando certo. Tava dando certo. Acho que foi ciúme. Tanto que, quando eu, foi até na sacola, a gente foi tocar lá em Araripina, a própria cantora mesmo me pediu perdão. Me perdoe por tudo que eu fiz com você, de ruim, de maldade, se eu te machuquei, se eu te magoei. Eu acho que não tenho um sentimento mais ruim na vida do que o desprezo, não, na pessoa sentir desprezo, né? Se sentir excluído, né? Tipo, principalmente do ambiente que você trabalha. Você chegar no... Você chegar assim e o pessoal ou sair ou parar o assunto, ou fazer de conta que você... Homem, você é doido, você é ruim demais, homem. Você é péssimo. É desse jeito, era desse naipe assim. Era. Desse jeito. Eu me senti muito mal ao ponto mesmo de chegar pro dono da banda. Quando o Joacim me ligou, perguntando se eu queria fazer parte do Forza Antropicália, né? Que a Mara tava saindo, pra garota. Eu não pensei duas vezes. Por causa da situação que tu tava vivendo lá, né? Porque eu não tava feliz. Não tem pior coisa no mundo. Você está num lugar que você não está feliz. Não está. Isso era com quanto tempo que tu tava lá que aconteceu isso? Eu fiquei dois anos na moleca. Eu saí de lá com 17 anos. Mas, com dois anos, quanto tempo foi que arruinou que tu disse assim, se aparecer alguma coisa, eu vou embora. O Augusto... Tu passou quanto tempo nessa situação ainda? O Augusto, ele conversava muito comigo, sabe? Pra mim, pra mim não desistir, que muita gente gostava de mim, eu tava conquistando meu espaço. Eu acho assim, Arlindo. É besteira uma cantora ter ciúme de outra cantora na banda. Primeiro que ninguém rouba o espaço de ninguém. Ninguém rouba o espaço de ninguém. Todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem a sua trajetória. Todo mundo tem o seu dom. Entendeu? Então, assim, eu me senti muito mal, porque, cara, você tem noção de... Eu fui tocar na minha cidade. A primeira vez que eu fui tocar na minha cidade, botaram o laxante na minha água. O resto é essa. Tu tem noção disso? Foi mesmo? Botaram o laxante. Como é que tu descobriu isso? Porque eu viro. Acabou a etapa. Viro e trocaram a água. Quem botou passou mal, né? Tem noção. Quer dizer que tu não bebeu. Eu não bebi a água. Descobriram antes que você bebeu. E trocaram. Trocaram a água. Trocaram também sem ninguém ver. Sem ninguém ver. E quem botou se lascou. Foi mesmo. E aí, dormiu? Não dormi não. Eu só escutei no outro dia. Os meninos falaram, quem era pra estar com dor de barriga era você, Dani. Entendeu? Sim, eu tava confundindo com o negócio pra dormir. Laxante é pra... Laxante, é. Pra eu passar mal mesmo. Dar uma dor de barriga lá em cima do palco e não cantar. Na minha cidade. Entendeu? Passei muita coisa. E aí, tu descobriu logo quem era que tava morrendo lá no banheiro. Não saia do banheiro. Descobri. Na verdade, acho que foram os quatro que tomaram. Desceu ali com sede. A pessoa tá bebendo. Vai lá e bebe também. Tá nem. Mas, no outro dia, eu só vi uns meninos sorrindo, né? É, que era pra estar com dor de barriga. Era tu, Dani. Eu tenho, assim, essa questão de tu falar que todo mundo tem seu espaço. Que ninguém precisa ter ciúme do outro e tal. Eu, eu meio... Eu concordo, mas eu quero fazer uma observação. Tipo assim, é... Claro, se você tem ciúmes. Se você tem ciúmes e você acha que você vai perder espaço, isso é natural, normal. Agora, você faz... Você... Você... Tentar fazer mal à pessoa por causa que você tá sentindo isso, aí eu já não concordo. Sim. Mas, mas, onde é que eu quero chegar? É, é bandas que tem mais de um cantor e mais de uma cantora. Tem bandas... Antigamente tinha cinco cantores. Isso. Não era? Hoje que tá tudo muito mais reduzido. Mas, assim, eu entendo. Tem uma cantora e chega a outra porque tem uma... Não tem bom. Vai dividir repertório. Vai... Uma vai querer aparecer mais do que a outra. Uma, queira ou não queira, vai se destacar mais do que a outra. O povo vai gostar mais de uma do que da outra. E acaba trazendo aquele... Aquele... Aquele mal-estar. Entendeu? Mas isso é relativo. Acontece, acontece. Com certeza. Mas... Mas, tipo... É... Vamos supor... Vamos supor que eu entrei no Mastros com Leite. Eu sei que lá no Mastros com Leite tem... Quantos cantores hoje? Não sei. Eu entro e saio de cantores. Mas, na época, na época era cinco? Era quatro. Quatro. Eu sei que ia ter uma cantora. Ela tinha... Tem o espaço dela, também tem o mesmo. Da mesma forma, quando eu entrei na Moleca, a outra cantora tinha o espaço dela. E eu fiz o meu espaço. Entendeu? É isso aí. Tipo... É saber que todo mundo tem condições e cada um lutar pelo seu. Sem querer pisar em ninguém. Sem querer trapacear em ninguém. Exatamente. Né? A disputa vai existir. Vai. Sei, não tem como. Nunca vai parar. A disputa vai existir. A concorrência ali de uma querer aparecer. Mas vai existir. Agora tem que ser uma coisa saudável. Cada um profissionalmente buscando melhorar, buscando se aperfeiçoar, buscando colocar música no repertório que valorize mais a sua voz. Exatamente. O seu jeito e tudo. Tudo tem as ferramentas para você crescer. Crescer. Só que quando a pessoa usa artimanhas, né? De querer derrubar o outro para poder subir, aí já não concorda. Aí já é sacanagem. E hoje é o que acontece muito, né? Hoje e sempre, né? Sempre aconteceu, na verdade. Mas hoje, não sei se deu uma maneirada, mas antigamente era muito pesado. Muito pesado. Além do laxante. Ah, cortaram o meu figurino. Tiraram o pilho do meu microfone no DVD, na gravação do DVD. Aí o seu negócio estava pegando pesado contigo, né? Tinha ninguém por ti, não? Tinha, o dono da banda. Mas não estava toda hora ali? Ou estava, ele acompanhava a banda? Direto. Ele, demais. Ele que dirigiu o ônibus da banda, às vezes. Ah, era? Mas aí, com um certo tempo, essa do meu figurino foi foda. Eu comprei, na época, eu comprei um figurino do... Acho que era do Júnior, que fazia as roupas da calcinha preta, da Paulinha, né? E ele me mandou. Na época, quatro mil reais era dinheiro, amigo. Confesso. Hoje é muito dinheiro. Um figurino, quatro mil reais hoje. Mas era quatro roupas, né? Ah, quatro roupas. Quatro roupas, ficou por quatro mil reais e foi cortado. Uma semana antes do DVD, minha roupa foi cortada. A gente já fazendo show pra ensaio de DVD e foi cortado o meu figurino. A máfia é pesada mesmo aí, não é brincadeira não. Aí foi confusão, meu amigo. Ei, mas esse dinheiro era... Aí eu saí de mim. Esse dinheiro era do teu bolso, tu pagava? Era do meu bolso. Tu que investia no teu figurino? É, sempre foi. De tudo, de tudo. Bota. Sempre foi. O dono ajudava, assim, um pouco, mas... Tu investia pesado, né? Antigamente era aquele negócio de lantejou. É, pedraria, era tudo caro. De corra brilhosa. Tudo caro. Tudo caro. E o dono ajuda, ajuda sim. Mas a gente quer muito mais, né? A gente sempre quer muito mais. E aí tu descobriu quem foi na hora e aí? Foi confusão, meu Deus do céu. Foi confusão, microfone ligado na hora do show e o xingamento. E eu queria... Eu queria passar, bater em fulano e não deu certo. E o dono foi pro camarim. O que que tá acontecendo? Não sei o que. Microfone ligado. Shuri, na época. O shurizão dos mais top. Que o Augusto, ele sempre investiu em som, né? Pra banda dele. E... Sai no pé os palavrões. É o que eu mandei, né? Aí pronto. Depois eu acho que ela saiu da banda e eu fiquei sozinha. Um tempo, mas eu já não tava mais feliz. Eu não tava bem. Mas essas confusões toda, e era só com uma pessoa? Com uma pessoa que influenciava as outras. Isso. Fazia a cabeça das outras pra fazer o inferno. É, porque tipo, a cantora antiga. Ah, quem tem mais moral aqui? É a cantora antiga. A menina que entrou agora não vai ter. E eu nunca, assim, nunca na minha vida, nunca fiz mal, assim, a uma cantora. Nem tipo assim, chegar pra ela e falar assim, Mulher, faz isso, aquilo ali pra fulano. Nunca. Porque igual eu te falei, todo mundo ganha seu espaço. Você cria o seu espaço. Você, por ali, você vai ganhando seu espaço. Aí quando tu recebeu o convite, era aqui? Ah, eu não pensei duas vezes. Quando o Joacim me ligou, quer vir pra Tropicália, quer vir, eu falei, voou. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!